O fim de semana chegou, é hora de partir lá pro interior Dando tchau pro retrovisor, deixo a cidade grande pra ver meu amor Lá esqueço o carro, só anda a cavalo, deixo o celular Me lembro de trabalho, tiro o boné e boto meu chapéu Ouvindo passarinhos cantando no céu Eu e o vaqueiro no meio da roça, do nada ele me faz uma proposta Larga tudo lá e vem morar comigo, nesse paraíso pra criar os nossos filhos Eu e o vaqueiro no meio da roça, do nada ele me faz uma proposta Larga tudo lá e vem morar comigo, nesse paraíso pra criar os nossos filhos Eu aceitei na hora, trânsito só de boiada a partir de agora Eu aceitei na hora, quando o Uberhunt toca, a vaqueira tá pronta O fim de semana chegou, é hora de partir lá pro interior Dando tchau pro retrovisor, deixo a cidade grande pra ver meu amor Lá esqueço o carro, só anda a cavalo, deixo o celular Me lembro de trabalho, tiro o boné e boto meu chapéu Ouvindo passarinhos cantando no céu Eu e o vaqueiro no meio da roça, do nada ele me faz uma proposta Larga tudo lá e vem morar comigo, nesse paraíso pra criar os nossos filhos Eu e o vaqueiro no meio da roça, do nada ele me faz uma proposta Larga tudo lá e vem morar comigo, nesse paraíso pra criar os nossos filhos Eu aceitei na hora, trânsito só de boiada a partir de agora Eu aceitei na hora, quando o Uberhunt toca, a vaqueira tá pronta Eu e o vaqueiro 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 Eu e o vaqueiro